O talzinho de piranha, a nozinha, esse é um prato conhecido tanto aqui no Maricorso como no Maricorso do Sul, é um prato bastante conhecido, o famoso talo de piranha. Aqui nós temos uma mandioca, uma mandioca cozida, e ela está com uma farinha de boca e uva, que a gente processou a boca e uva, a mariette, cadê a mariette? Mariette, mariette está ali, ali a mariette. Palmas para a mariette, para o Tiberê, porque olha! Mariette é pantaneira, focorreana, é estudiosa das verbas, trabalha com medicina tradicional, etc, etc. Então ela que me relajou. Então aqui nós temos a mandioca cozida, a farinha da boca e uva, aqui é o...